Rancheira Você dança bem puladinho, não pode ser devagarinho Você dança bem puladinho, não pode ser devagarinho Meu amigo Lagoa, um abração, lá em Vacari Por isso peço raiteiro, toque ligeiro esta rancheira Que eu vou dançar a noite inteira, os braços de uma chinoca Toque, gaiteiro, toque, toque, gaiteiro, toca É isso aí amigo, não podemos errar o passo, ela é ligeirinha mesmo Esta rancheira pode me lembrar, dos bailes de vacaria Esta rancheira pode me lembrar, dos bailes de vacaria Começa na boca da noite, e vai até clarear o dia Começa na boca da noite, e vai até clarear o dia Meu amigo Vadir Quadro, aquele abraço Meu amigo Raul Vasco, grande cara por sinal Um abração a todos meus amigos aí Lancheira ou rancheirinha, é de todos, não é só minha Lancheira ou rancheirinha, é de todos, não é só minha Você dança bem puladinho, não pode ser devagarinho Você dança bem puladinho, não pode ser devagarinho Vai pela esquerda companheiro, quando cansar tu passa pra direita E vai no puladinho Vamos ficar por aqui meus amigos Mano, 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 mano,